Gênesis capítulo 32, versículo 22, olha meu tema hoje, Jacó, um homem a quem Deus não desiste de amar, vamos repetir, vamos repetir, vamos, Jacó, um homem a quem Deus não desiste de amar, agora só vocês, vamos, Jacó, um homem a quem Deus não desiste de amar, verso 22, do capítulo 32 de Gênesis, até a maneira do pregador pregar em um congresso desse, deve ser diferente, isso aqui é uma classe de gente madura, a palavra deve ser mais devagar, mais compassada, mais mastigada, é que não é um congresso de jovem, é um congresso de gente que reflete, que pensa, amém? E levantou-se, aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas servas, e os seus onze filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou e fei-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, hoje não tem fundo musical para mim, não, estou sentindo falta, ah é? é tão bonitinho o fundo musical, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu, porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares, e disse, qual é o teu nome? e ele disse, Jacó, então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe, lutaste com Deus, e com os homens, e prevalecestes, Jacó lhes perguntou, e disse-me, dá-me peço a saber o teu nome, e disse, porque, perguntas pelo meu nome, e abençoou a lei, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus, face a face, e a minha alma foi salva, e saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa, por isso, os filhos de Israel, não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara, a juntura da coxa de Jacó, no nervo, encolhido, repetir, Jacó, um homem, a quem Deus, não desiste de amar, vamos, Jacó, um homem, a quem Deus, Senhoras e senhores, a cada dia, a cada momento que passa, nas páginas da nossa vida, nós aprendemos mais e mais com o Senhor, confesso a vocês, que estudo a Bíblia há 42 anos, mas não sabia quase nada, a respeito deste personagem, eu estou surpreendido, com as coisas que Deus me ensinara, da semana passada para cá, sobre este personagem, até então, Deus era apenas Deus de Abraão, e Deus de Isaac, Deus não era Deus de Jacó, Ele só era Deus de Abraão, e de Isaac, Ele só tornou-se Deus de Jacó, depois, quando as experiências, foram vivenciadas, por Jacó, o que é que eu posso aprender, nestes versos, que todos nós ouvimos esta noite, é que nós temos um Deus, que apesar de sermos o que somos, frágeis, frágeis e fracos, Ele não abre mão, de nenhum de nós, segundo os entendidos, a redundância, das nossas fraquezas humanas, leva-nos, a projetarmos, por dia, nove mil pensamentos pecaminosos, mesmo assim, tendo este tesouro em vasos de barro, reconhecendo as nossas insignificâncias, reconhecendo os nossos limites, as nossas muitas, e múltiplicas fragilidades, Deus, não abre mão, de nós, Deus, vai, as últimas, consequências, para não perder a mim, para não perder a você, a ótica de Deus, é completamente antagônica, a racionalidade do homem, não existe, casos, perdidos, para Deus, aleluia, Ele suscita vitória, aonde as pessoas, não encontram vitória, Ele suscita a saúde, de onde não há sombra, de esperança mais, Ele suscita alegria, aonde o labirinto, de tristeza perdura, e esta noite, eu profetizo, em alto e bom sol, que Ele vai suscitar, lindas surpresas, na tua vida, glória a Deus, o amor de Deus, por mim e por você, aleluia, também digo eu, está determinado, o amor de Deus, por mim e por você, é incansável, é vencedor, olha para mim, agora está chegando a revelação, e Ele, me aceita, na tangência, desse amor, da maneira, que eu e você, somos, sanguíneo, fleumático, colérico, ou melancólico, quando Deus, olha do céu, para mim, e para você, querido irmão, Deus, não consegue, visualizar, as suas, e as minhas, fraquezas, porque quando Deus, olha para nós, Ele olha-nos, de cima, da tampa, do propiciatório, aleluia, isso é lindo, a arca, tinha uma tampa, chamada, tampa do propiciatório, e a palavra, propiciar, quer dizer, cobrir, feliz é o homem, cujos pecados, lhe são cobertos, aleluia, quando Deus, olha para mim, e para você, antes, que eles vejam, as nossas, multiplicar as fraquezas, Ele vê, o sangue, do seu filho, Jesus Cristo, que nos purifica, de todo o pecado, se você, reconhece isso, o sangue, de Cristo, como agente, de purificação, levante a mão, esquerda, para o céu, e dê o glória, a Deus, mais alto, que você, puder, fazer esta noite, o amor de Deus, vou pregar a mensagem, todinha, ela não depende, de quem você é, por isso, que Davi diz, caímos nós, nas mãos de Deus, e não, na mão dos homens, a ótica de Deus, não é como a ótica do homem, a política social de Deus, essa é forte, é diferente, da política social do homem, aleluia, Deus, tem nesta terra, simetricamente falando, homens e mulheres, que eu lhe digo, que eles são como, xodó, de Deus, aleluia, bata no peito e diga, eu sou xodó do meu Deus, Ele me ama, e me aceita, como eu sou, aleluia, pode o inferno, se levantar contra mim, você, mas Deus, te ama, e te aceita, da maneira, que você é, vou trazer aqui, três nomes, do Velho Testamento, Moisés, Abraão, e Daniel, quem era Moisés? Melancólico, calculista, quem era Moisés? Um criminoso, insensível, é isso, que a minha razão, enxerga, é isso, que os meus, designos, prescruta, é isso, que a minha, ótica, visualiza, e é de Deus, como Deus, visualizou Moisés, como Deus, te enxerga, como Deus, me enxerga, como Deus, nos enxerga, levante a mão, que eu vou profetizar, enquanto eu ministrar, esta palavra, eu não aceito, como um pastor evangélico, nenhuma acusação, do diabo, contra nenhum, dos servos, deles, que estão aqui, esta noite, há poder, do sangue, de Jesus Cristo, para nos trazer, vitória, outra vez, faça um silêncio, para ouvir mais, Deus, se interessa, por Moisés, seu nome, aparece na Bíblia, 842, Moisés, tornou-se, um xodó, de Deus, eu lembro-me, daquela vez, quando Deus, lhe fez uma pergunta, olhou para mim, outra vez, e disse assim, vai a faraó, e diz-lhes, que deixe meu povo, sair do Egito, para que me sirvam, Moisés olhou, para o Senhor, e disse, quem sou eu, o faraó, não me ouvirá, quando eu digo, eu sou, Deus diz, eu não sou, quando eu digo, eu não sou, Deus diz, eu sou, eu não posso, mas o meu Deus pode, eu não tenho, mas o meu Deus tem, eu não faço, mas o meu Deus faz, e Deus olhou para ele, disse, vai a faraó, quem sou eu, ainda hoje, o judeus, ortodoxo, não conjuga, o verbo, ser e estar, no presente, do indicativo, judeus, ortodoxos, não diz, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, judeus, ortodoxos, Jeová, é, aleluia, Paulo diz, eu não vivo, eu já estou, crucificado, agora, preste atenção, Deus disse, Moisés, você é o homem, é quem eu escolhi, eu te vi, naquele dia, quando tu mataste, o egípcio, enterrasse na areia, mas, eu gosto, de você, mesmo assim, eu vou mostrar, que eu enxergo, além, das tuas fraquezas, aleluia, disse Paulo, o poder de Deus, se aperfeiçoa, em nossas, fraquezas, para que a glória, seja de Deus, e não nós, levante a mão esquerda, que lá vai uma profecia, o que Deus, vai fazer, esta noite aqui, é algo, extraordinário, Ele vai, renovar, tuas forças, vai, renovar, a tua saúde física, vai, renovar, a tua saúde mental, e vai, te dar, o combustível, para a caminhada, da jornada, até, por longos anos, chora, calabá, da sorimecácia, de calabá, olha para a sua irmã, e pergunte para ele, você é batizado, com o Espírito Santo, porque não está orando, em línguas estranhas, ainda, calabá, sorabá, calabá, aleluia, quem é batizado, com o Espírito Santo, levante a mão, tem a oportunidade, de adorar a Deus, em outras línguas, porque não, se estamos no culto pentecostal, esta é a igreja, do começo, E Deus olhou para Moisés, e disse, você, apesar, apesar de você ser, melancólico, calculista, frio, e criminoso, você é meu xodó, aleluia, lá na Paraíba, tem uma dada, que é assim, você é meu, e o boi não lambe, é o Piauí também, e Moisés, tornou-se um homem, tão especial, e olhou para Moisés, e disse, caminha, por favor, e disse, olha, eu vou provar para você, que você é especial para mim, sabe por quê? com os outros homens, os outros Moisés, os outros, eu só lhes falo por enigma, mas com você, é cara a cara, levante as mãos, e adore a Deus, por um minuto, para batalá, sobre, assim, oh, presença de Deus, essa é a igreja do começo, foi nessa igreja, que eu nasci, agora, faça o silêncio, para ouvir mais, é um culto, de terceira idade, não é de jovem, que a gente fica pulando, né, aqui se apela, muito para a razão, e a respeitabilidade, é no seu aumentativo maior, Deus chama Moisés, você conhece a história, da sua chamada, revela-se a ele, como um amigo incondicional, e diz, agora você vai, pastorear, três milhões de pessoas, então Moisés, apesar de criminoso, foi pastor, da maior igreja do mundo, você não sabia disso, você não sabia disso, sabe quantas pessoas eram, eram 650 mil e 500 homens, fora mulheres, crianças e velhos, então analisa-se, aquilata-se, pensa-se, deduz-se, imagina, que era aproximadamente, três milhões de pessoas, no deserto, agora, após sentar em Camboriú, em Jovemço, foi bom, porque tanto Camboriú, como João Pessoa, são cidades, que tem supermercados, hospitais, conforto, mas deserto, não tem hospital, como é o nome, do supermercado maior daqui, hein, Chipozio, Chimite, não tem Chimite, não tem Carrefour, não tem Angelone, vocês não acham que, esses paradoxos, que nós aprendemos no Senhor, ele nos faz a gente pensar muito, parece que Deus, essa loucura de Deus, Paulo disse, que ela é mais sábia, do que a sapiência do homem, é verdade, são as incógnitas, os paradoxos, o antagonismo, da racionalidade humana, Deus pega, três milhões de seres humanos, igual a mim e você, leva para o deserto, mas o Deus que chama, não é o mesmo Deus que cuida? Pergunta teu irmão, tem te faltado alguma coisa? Eu trabalho para esse Senhor, há 42 anos, ele paga 13º, abono de férias, e paga tudo adiantado, não me deve nada, olha, bem vestitinho, sapatinho nos pés, tudo direitinho, saúde física, emocional, espiritual, olha para seu irmão, e diga, grande mistério, agora se não fosse ele, nem eu, nem você, talvez, não estivesse aqui, porque a nossa cova, já estava aberta, ele entrou na nossa história, fechou a nossa sepultura, e prolongou o nosso, e prolongou o nosso ano divino na terra, olha para seu irmão, respeitosamente, e diga para ele, estou de olho em você, se você não der glória a Deus, eu saio daqui, vamos pensar mais um pouquinho, essa palavra não deu para dar glória a Deus, bem, a palavra é como marcha de carro, é só no tempo, a igreja não é máquina, dirigida por botões magnéticos, você aperta uma tecla, aleluia, aperta a glória, não, a igreja é um organismo, que tem sete leis espirituais, o espírito que está nessas velhinhas aqui, é o espírito santo da verdade, que o mundo não conhece, e nem pode receber, esse espírito tem critério de seleção, ele sabe o que é de Deus, e sabe o que é do homem, a primazia do espírito santo na terra, é a glorificação do nome de Cristo, pela igreja, 3 milhões de pessoas no deserto, diga comigo, sem supermercado, sem hospital, sem conforto, o que é que Deus fez? a primeira coisa que Deus tomou providência, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou uma nuvem, vai colocar em cima deles, tipo um aparelho de ar condicionado grande, 50 graus, é impossível sobreviver, aí Deus colocou uma nuvem de dia, para placar o calor, para onde eles iam, a nuvem ia? o povo não podia nem andar, andar na frente da nuvem, nem podia andar atrás da nuvem, nem podia andar debaixo da nuvem, ali, debaixo da dependência de Deus, aleluia, olha para seu irmão e diga para ele, nunca perca a dependência de Deus, de onde vem a palavra pobre de espírito, no grego, dependentes, bata no peito e diga, Senhor, eu sou, um eterno, dependente, de ti, diga assim, nós somos dependentes, e somos inadimplentes, nós somos o que? dependentes e, dependentes e, dependentes e, dependentes e inadimplentes, devemos a Deus tudo, tudo o que somos, tudo o que temos, tem um produto caríssimo, que Deus nos dá, todo dia, e a gente não reconhece, oxigênio, todo dia, pode respirar à vontade, olha para mim, aprenda que eu estou te ensinando, olha, não converse não, não converse não, não converse não, olha aqui, olha, olha, sem pagar um tostão, isso é caro, aleluia, levante a sua mão, e diga, obrigado Senhor, 3 milhões de pessoas no deserto, eles precisavam, sabe de que? de 1500 toneladas de alimento, todo dia, tinha que ter, chovesse, aconteça que chovesse, que fizesse sol, saísse de onde saísse, tinha que ter, 1500 toneladas de alimento, todo dia, e todo dia tinha, aleluia, aleluia, levante a mão, que eu profetizo, vai chover bênção, na tua casa, no teu celeiro, na tua família, vai chover salvação, na tua família, vai chover saúde, e, vai chover saúde, vai chover saúde, vai chover saúde, todos os dias, que o maná, e o escritor disse, que o maná, era como semente, de coentro branco, da cor, de bidélio, um amarelozinho, assim, bem fosco, e Deus, que não é bobo, nem nada, se uma pessoa, fosse colher, dois partículas, de maná, não podia, era só um, por indivíduos, porque não podia, guardar para o outro dia, apodrecia, ali já estava, textualmente, inserida a oração, do pão nosso, de cada dia, o de hoje, Deus já te deu, é verdade, é verdade, ou é mentira? então, levante a mão, e diga, graças a Deus, fique com a mão levantada, o de amanhã, já está garantido, o de amanhã, o de amanhã, o de amanhã, o de amanhã, dentro do maná, olha o que Deus colocou, dentro do maná, dentro do maná, Deus colocou, aminoácido, proteínas, peptonas, amilases, amido, vitamina A, B, C, D e E, aleluia, olha para o seu irmão, e diz, vai ficar calado, ou vai dar glória a Deus? Aleluia, e tem mais uma coisa, eu li o exegesto, a Bíblia não diz, mas eu acho, deduz, o maquino, reflita, analisa, que lá te penso, que quando Israel colocava o maná na boca de Kennedy, refletia no seu psiquê, o gosto que eles pensassem, nos seus limites, você não entende isso, mas Deus não tem limite, Ele tem parâmetro, aleluia, Deus vai trazer a tua vida, esta noite, um milagre renovador, só quem acredita em milagre, dê um pulo desta cadeira, e dê um glória a Deus agora, aleluia, na velhice, serão viçosos, e darão frutos, mas o povo começou a murmurar, a murmuração é uma lástima, a gente nunca se conforma com o que somos, e o que temos, eu falo na minha igreja, antes de você murmurar, lembre-se, de um bilhão, de homens que estão passando fome agora, nos campos de refugiados, você murmura com a casa para morar, murmura com comida na sua mesa, murmura com os pés calçados, murmura com o corpo vestido, murmura de tudo, tudo para você está ruim, porque não visita os hospitais de leprosos, onde homens e mulheres sem dedos, sem pés, sem mão, sem orelha, sem nariz, escute, aí Deus disse, eu vou matar este povo, aí Moisés, Senhor, para, aonde houver uma intercessão, o tempo para, aleluia, aonde houver um intercessor, o tempo para, o Senhor manda me dizer, que hoje, esta noite, Deus está dando muitos livramentos, por causa da tua intercessão, e aquele não morreu ainda, porque você intercede, a poder da tua intercessão, Moisés, Senhor, mate não, o que dirão do teu bom nome, que a tua proposta foi falsa, que tu trouxeste do Egito, para matar aqui, então mata a mim, risca meu nome, me mate, Deus disse, nem risco, e nem mato, e nem mato eles também não, pronto, pronto, desfaço tudo o que falei, por amor a ti, não os matarei, o que é que eles querem, Moisés, Senhor, eles querem proteínas, eles querem carne, Deus disse, eu vou mandar, se prepara, aí a Bíblia diz, que Deus soprou, um vento do mar, levanta as duas mãos, a presença de Deus, é muito forte, meu Deus, parece que o Senhor, quer me arrebatar, aleluia, presença é muito forte, aleluia, aleluia, te liga na palavra, te liga na mensagem, Deus quer reencontrar-se contigo, escute, caiu no deserto, segundo as pesquisas, frango, caipira, gordo, liga para a sua irmã, já estou vendo, uma nuvem, de uma abundante chuva, de bênção, que vai cair na sua família, aleluia, levante a mão, esse ano, você vai ver o milagre, aleluia, Ele vai trazer, para a sua casa, aqueles que estão fora, da tua herança, por causa, da tua intercessão, acredite, Deus de milagre, e dizem os estudiosos, os analistas, que choveu frango, por um espaço físico, de 180 quilômetros, e 3 metros e 80 de altura, de frango gordo, cevado, e Deus disse, coma carne, até sair, pelo buraco da venta, a bênção de Deus, gera-se em abundância, eu prego esta noite, abundância de vida, abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de vitória, abundância de prosperidade, vai chover, bênção da tua vida, e espiritual, quem crê nisso, jogue a mão para cima, e glorifique a Deus, nós voltamos esta noite, para o nosso personagem, isso se chama, lampejo de revelação, que o pregador, tem que obedecer, pregar é arte, que desenvolve-se com o tempo, enquanto a revelação estiver ali, trabalhe nela, aleluia, Deus ama Jacó, a despeito de Jacó, ser Jacó, Deus escolheu Jacó, antes dele nascer, o amor de Deus, por você, não é causado, por fatores externos, Deus amou, e escolheu, soberanamente, livremente, independentemente, dos seus méritos, Deus disse para Rebeca, o mais velho, será servido, pelo mais moço, olha para mim, se eu pudesse dar um tema, a essa palavra, eu dizia, bênção, das mãos trocadas, tem hora que Deus faz assim, mas tem hora que Deus faz assim, Ele estende as mãos, na sua direção, você não quer, aí Ele troca de mão, aí dá para outro, você não dá glória a Deus, na igreja, não dá um aleluia, ainda que a bênção de Deus, não tem bênção para você não, a bênção é para quem, dá lugar a Deus, fica o tempo todo, sentado na cadeira, como se fosse um teatro, um cinema, com a perna cruzada, pregador pregando, molhando a camisa, e você nem te liga, não tem bênção para você não, bênção para quem se esforça, bênção para quem depende, bênção para quem se humilha, bênção para quem glorifica, bênção para quem adora a Deus, bênção para quem depende de Deus, de quem era a bênção? vamos olhar, dentro de uma apologia sistemática, a bênção era, era de Esaú, porque a bênção era sempre do primogênito, mas Jacó enganou Esaú, no momento de fraqueza dele, pobrezinho vinha com fome, ele trocava tudo, pelo prato de comida, quando chegou, Jacó estava na cozinha, a comida cheirou, fazendo um guisado, de lentilhas, vermelhas, aleluia, meteu massa de tomate, a coisa ficou cheirosa, Esaú disse, tu me dá um pouquinho, já aconteceu, mas eu faço um negócio com você, espertinho, qual é o negócio que você faz? você me entregar a bênção, da primogenitura, troca, topa, com a fome que eu estou, no momento de fraqueza, topa, aqui ele usou desperto, com o pai ele usou uma mentira, ele ainda era Jacó, Deus era só Deus de Abraão e de Isaac, aleluia, Deus disse que o seu amor por Jacó, foi um amor incondicional, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó, porém, aborrecia Esaú, onde está isso? Malaquias 1 e 2, essa é a política social, você olha para uma pessoa assim, e diz, eu não dou nada, para o fulano, para o fulano, pois é, você não dá, mas eu dou, tem hora que você olha, para seu irmão assim, não consegue aceitar, Deus diz, você não consegue, mas eu consigo, aleluia, aleluia, levante as mãos, e glorifique a Deus, a ótica de Deus, Deus nos escolheu em Cristo, não por causa das nossas obras, mas para as boas obras, não porque éramos obedientes, mas para a obediência, Deus nos escolheu, quando éramos pecadores, quando estávamos mortos, Ele colocou o seu coração em nós, antes mesmo da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, aqui, a mensagem que eu preguei, quinta-feira da minha igreja, meu Deus, uma coisa puxa a outra, meu Deus, antes dos tempos eternos, aqui estão os sete mistérios da igreja, linda, olha a mensagem, irmão, a igreja é o mistério de Deus na terra, por isso que ninguém destrói a igreja, ela é eterna, aleluia, ninguém destrói a eternidade, aleluia, as marcas da eternidade, estão em você, olha se você tem cara de morte, você tem cara de vida, a morte para você e para mim, perdeu o aguilhão, o aguilhão da morte é no pecado, Jesus venceu, o pecado na carne, triunfou sobre Ele, aleluia, levante a mão e dê glória a Deus, mesmo sem entender o mistério, Paulo disse, rasgou a cédula, cédula, que era a minha inimiga, e cravou na cruz, e declarou o culpado, inocente, quando Deus olha para você, Ele olha para você, como se fosse um bebezinho, saindo do ventre, aleluia, aleluia, a palavra justificação, é um termo jurídico, quer dizer, quitação, a quitação, vem com a palavra, tetelestai, que era uma palavra, que colocava, nas prisões, dos respectivos prisioneiros, quando Ele terminava, de pagar a sua pena, é uma pena, que você não está entendendo nada, mas eu vou explicar, aleluia, prisioneiro ia para a cadeia, pagar a sentença, quando os tempos ávidos, eram pagos, aí o carcereiro, chegava lá, colocava, tetelestai para esse, tetelestai para esse, tetelestai para esse, quer dizer, está pago, está pronto, está absorvido, não deve mais nada, aleluia, quando Jesus esteve na cruz, Ele disse, consumado, aramaico, tetelestai, quer dizer, pago, pronto, feito, realizado, a última palavra do tetelestai, vencido Satanás, cadê o glória a Deus, da terceira idade, cá, diga comigo, a graça, de Deus, na vida do homem, ela cresce, com a prática, e decai, com o desuso, diga, a graça, de Deus, na vida do homem, humilha o homem, sem degradá-lo, exalta o homem, sem deixá-lo orgulhoso, diga, uma gota de graça, vale mais, do que um oceano de dádivas, diga, a graça, não busca o perfeito, mas aonde está o imperfeito, quem achou bom, tira o pé do freio, e acelere no glória a Deus, vai, 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 acelera no glória a Deus, vai, 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 a graça, busca o homem, em Lodebar, e faz assentar, com o príncipe, do seu povo, Deus amou a Jacó, a despeito do seu pecado, Jacó recebeu um nome, que foi o espelho, da sua personalidade, estou pregando uma mensagem, ensinada, aqui tem um pastor de igreja, pregando, e não tem um evangelista, só gritando, tem um pastor de igreja, ensinando, Jacó, recebeu o nome, que foi o espelho, de sua personalidade, enganador, e suplantador, ele nasceu, segurado, no calcanhar, do seu irmão, ele aproveitou, o momento, de fraqueza, do seu irmão, para arrancar-lhes, o direito, de primogenitura, ele aproveitou, o momento, de cegueira, do seu pai, para mentir, para que ele, passasse, como se fosse, Esaú, ele mentiu, em nome de Deus, e roubou a bênção, que Isaac, intentava dar a Esaú, Jacó, tinha um comportamento, reprovável, ele enganou, ele mentiu, e ele traiu, mas Deus, não desistiu dele, quando a pessoa, nos trai, nós desistimos dele, na primeira, não serve, nós não esperamos, mais, porque nós, somos pessoas hoje, que a gente não tem paciência, de lidar com os outros, a gente não tem paciência, a gente tem dificuldade, de suportar, a fraqueza dos outros, a gente tem dificuldade, de viver em comunidade, sem se atritar, como você vive em comunidade, sem se atritar, com as pessoas, partindo de uma premissa, aceitando-as, como elas são, e para você aceitar o Carlos, como ele é, você tem que ter saúde emocional, poderosa na alma, aleluia, 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 conviver com as pessoas, apesar dos defeitos delas, tem que ter saúde emocional, é uma questão de vida ou morte, como é que você está me olhando hoje? deixa eu ficar mais bonitinho, como é que você está me olhando? qual é a censura, que para em você para mim? agora, como é que eu estou te olhando? qual é a censura, que para de mim para você? agora, como é que Deus, está nos olhando? quando Jesus disse, a candeia do corpo, são os olhos, Jesus queria dizer assim, eu sou para você, e você é para mim, da maneira como nós nos olhamos, olha para a sua irmã e pergunta a ele, como é que você está me olhando? fala irmão, como é que você está me olhando? aleluia, me censurando, lançando dúvida na minha reputação, lançando mancha no meu caráter, querendo apagar a minha luz, para a sua brilhar, aleluia, aguarde que a sua vez vai chegar, sua oportunidade vai chegar, levante a mão e dê glória a Deus, simetricamente tudo está nas mãos do Senhor, não se preocupe com o seu presente, nem com o seu futuro, o Senhor conhece, faça só a sua parte, ele enganou, ele mentiu e ele traiu, mas a despeito de quem era, Deus o amou e continua investindo na sua vida, rapaz, como é que Deus investe na vida do mentiroso, diga comigo, isso é um paradoxo, nós ficamos procurando na igreja o melhor, o mais bonitinho, o impecável, aquele que não tem uma mancha, um pecado, nem um defeito, nunca caiu, nunca pecou, é o impecável, a justiça de Deus para ele não serve, ele é a sua própria justiça, aonde estão os méritos de Cristo nessa história? Deus procura o pior, Deus procura o ordinário, para transformá-los em extraordinários, levante a mão e dê glória ao Senhor, Deus lhe revelou, seja a cor, olha aqui o outro ponto da minha mensagem, Deus lhe revelou-se a Jacó, a despeito da sua crise, existencial, Jacó estava em crise, quem aqui já não passou crises? Talvez você esteja vivendo um momento hoje de crise, Jacó estava em crise, ele mentiu ao seu pai, em nome de Deus, ele tomara o próprio destino da sua vida, em suas próprias mãos, ele duvidou do propósito de Deus, ele enganou a Isaú agora, para salvar a sua vida, ele precisa fugir, Deus toma a iniciativa, Deus toma a iniciativa, isso agora é comigo, aleluia, Jacó foge para Betel, Deus diz, eu vou lá, irmão, eu estou quase doido, de pensar nisso, mas Deus precisa de ninguém, quem somos nós, um caco no meio dos outros cacos, quem somos nós, nossas obras de justiça, são trapo de imundície, não adianta, seu paletó não impressiona a Deus, sua gravata não impressiona a Deus, sua carteira de pastor, não impressiona a Deus, é tudo por misericórdia do céu, lá vai Deus do céu, sai da cadeira do trono, fica procurando Jacó, Jacó vai, quando chega em Betel, eu já estou aqui, Deus a procura de um homem, de um fugitivo, de um mentiroso, de um enganador, até aqui, ele é Jacó, até aqui, Deus é só Deus de Abraão e de Isaac, mas de Jacó não, ele não teve um encontro com Deus ainda, ele está fugindo de Deus, aí Deus chega em Betel, e lhe faz promessas, a despeito de Jacó, ainda não conhecia Deus, pessoalmente, Deus promete estar com ele, Deus promete, guardá-lo, e ampará-lo, Jacó tem uma experiência profunda em Betel, mas ainda não teve uma experiência com Deus, muito de nós estamos vivendo o cristianismo só na superfície, a gente pensa às vezes, está abafando, mas não está, cristianismo muito superficial, não tem aquele cristianismo vivencial, que quando você dobra seus joelhos, você diz, Deus está aqui, Aleluia, não precisa fazer muita força para sentir, não precisa pular, gritar, quebrar os bancos da igreja, para sentir, tem pessoas que passam anos e anos na igreja, de olhos secos, não sente nada de Deus, os anos estão se passando, e a presença de Deus, e a presença de Deus, não se torna assim real, na vida dessa questão, Aleluia, mas Deus quer transformar o teu Jacó, no teu Israel, Aleluia, mas ninguém consegue essa experiência, aprenda isso, se não passar pelos jabocos, se não passar pelos jabocos, baixa a cabeça, que está muito forte, a presença de Deus está vindo aqui, desse lado aqui, baixa a cabeça, e fecha os olhos por um minuto, é uma presença forte, está muito forte, aqui desse lado, quem é espiritual, baixa a cabeça, e fecha os olhos, bebê carnalabás, xarabalás, y'de calado, se medê, xarabassurien, essa é a igreja que eu criei do meu começo e a minha presença está aqui e eu quero mudar a roupa de alguém dragava a gastura e calçava de sapatos novos e colocava o metro na mão assim diz o Senhor eita Jesus aleluia quem acredita que o Senhor está aqui levante a mão e dê um brado de glória a Deus como eu creio nisso eu estou vivendo o meu princípio eu tenho 42 anos de fé se eu morrer hoje eu morro feliz eu já participei das melhores reuniões da minha igreja os melhores cultos da minha igreja aleluia é o Senhor meu Deus levante a mão e glorifique a Deus coloque a sua mão na cabeça do seu irmão e ministre uma bênção na vida dele na família dele renova a autoridade do teu servo renova a presença de Deus na vida dele renova a comunhão renova o ministério deste homem verdadeira presença de Deus é onde está o espírito de profecia enrique a grat to forte e o ciência relaxed e a a a Levante as mãos e adore a presença do Senhor Alelua, 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 Alelua Estéreo de Deus, quem pode entender essas coisas? Amém Era isso que havia na igreja que eu criei Essa simplicidade Essa maneira ousada de Deus usar as pessoas Sem mistura Adore a Deus, levante as mãos e continue adorando por mais um minuto Enquanto eu tomo água, adore a Deus Alelua Jacó estava em crise Crise existencial Quem sabe você está passando estes momentos Essa crise de comunhão, de identidade cristã Você não consegue sentir Deus Você já fez até força para sentir, mas não saiu nada Espremeu, 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 mas não saiu um caldo de lágrima Você está vivendo crise Aleluia 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 Você não vai voltar para sua casa mais assim Aleluia Aleluia Hoje é dia de encontro com Deus A despeito de Jacó Faça um silêncio para ouvir A despeito do que Jacó era Deus abençoa Deus abençoa Jacó Dando-lhe três coisas Companhia Proteção E prosperidade Companhia Proteção E prosperidade Deus fez de Jacó um homem próspero Dando-lhe uma grande família e muitos bens Deus estava cercando a vida de Jacó Com bênçãos especiais Agora A moral da mensagem Mas Jacó Ainda não estava salvo O testemunho da salvação ainda não estava dentro Ele já tinha muitos anos de igreja Mas a salvação Com seus valores Com a sua presença Ainda não era real na vida de Jacó Enquanto o Jaboc não aparecesse Por você Da mesma forma Deus tem nos abençoado Sim ou não Nos guardado Nos dado Pão de cada dia Nos dado família Nos dado saúde Nos dado bens materiais Mas a questão não é essa Olha para mim Antes de se preocupar com as coisas da vida Você sente a salvação? Eu não estou perguntando se você é crente Não Não é essa roupa Não é essa roupagem Não é essa daí não É a outra A espiritual Você sente a introspecção Da presença de Deus O Espírito Santo testifica Agora no seu espírito Nós estamos cheios de censuradores na igreja Cheios de atiradores Cheios de pedra Pessoas que nos olham com destino Que não acreditam na gente Mas Deus acredita em você Deus acredita em você Deus acredita em você meu filho Descanse das preocupações Desce eu cuido E continuarei cuidando E de você Te darei descanso E te darei A minha presença Enquanto Tu vives Sharaf Alavash Alavash Levante a mão Que ela vai uma profecia Eu quero declarar esta noite Somos auspício do sangue de Jesus Que esta obra dos gideões Missionários da última hora Ela é Eterna Ela nasceu no coração de Deus Só quem acredita nisso Deu um pulo dessa cadeira E deu glória a Deus Agora escute Eu vou terminar com esse ponto Deus confronta Jacó Nos momentos da sua maior angústia A palavra angústia no grego é aporia E aporia E aporia quer dizer Incapacidade de se encontrar Saída Você está enganado Satanás Há uma saída Para o povo de Deus Que tu não conhece Jacó mentiu Sim ou não Enganou seu pai Enganou seu pai Seu irmão Ele não conseguiu apagar A chama de sua consciência Culpado Os anos não conseguiram apagar O drama existencial Vivido por Jacó A sua crise com Esaú Ainda estava acesa no seu coração Agora ele está de volta Agora precisa encontrar-se com Esaú O medo Lhe vem ao coração A culpa Assola a sua consciência Ele está fugindo agora Ele precisa enfrentar Uma situação Que ele mesmo criou Chegou a hora da verdade Nada Encoberto Que não haja de ser revelado É melhor arrancar a máscara agora Ou Deus arrancar Aleluia Isaías 25 e 7 E naqueles dias arrancarei A máscara dos homens neste monte A máscara de Jacó Terá que ser arrancada O medo vem ao coração Olha O pecado traz Sentimento de culpa Inquietude E medo Um homem em pecado Uma mulher em pecado Ele não tem paz Com ele mesmo Seu comportamento É diferente Você conversa com ele Ele está assim agitado Agitado Olha para um lado Olha para o outro Esperando que a qualquer momento Algo Alguém lhe ligue E diga Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Gera medo Gera doença E gera morte Pode Pode ter dinheiro Fama Pregar em todo lugar Mas se o pecado Mas se o pecado estiver lá E não for expurgado É um infeliz Da glória a Deus Vamos aqui pastor A igreja está olhando para a gente Nós somos o espelho delas Avivamento Avivamento começa no público Avivamento começa no altar Não adianta Deus não se pressiona com outra coisa A não ser com lágrima E quebrantamento dos homens Eleia 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 Aleluia Só quem está sentindo a glória de Deus Levante a mão lá fora do telão Ah Receba E agora É Isso Retorno É a hora da decisão A máscara vai ter que cair agora Aumenta meu retorno irmão Só o meu retorno Do meu ouvinte não Meu retorno Meu retorno Meu ouvinte não Pode deixar baixinho para ele Agora só o meu retorno Isso Obrigado A máscara vai ter que cair Não tem saída mais Vida ou morte Um dia Deus nos coloca no estreito Um dia a casa cai O homem tem que ter dignidade até para pecar Por causa das pendências CPF espiritual estragado O maior tesouro de um homem e de uma mulher É uma consciência limpa Quem tem essa consciência pode levantar a mão Você é um milionário Você é um milionário Você é um milionário Você é um milionário Agora chegou a hora da verdade O medo tomava conta de Jacó Ele vai encontrar agora com seu arquirreval Ele terá que olhar nos olhos de Esaú Ele terá que assumir a sua culpa Aleluia O despertado relógio da consciência grita dentro dele Roubasteis a primogenitura do teu irmão A hora da verdade vai chegar Até as obras das trevas serão manifestas Jacó agora Precisa enfrentar essa situação Ele não pode mais fugir de si mesmo Por isso ele fica só Ele tem que olhar no espelho de sua própria alma E contemplar de fato Quem ele é? Um suplantador Um Maquiavélico Se a minha salvação fosse baseada no teu olhar Eu estava para lá do inferno Tu não me amas Tu não gostas de mim Tu tem ódio de mim O Espírito Santo me mostra quem tu és Xarabacaya Mas o meu Deus é o meu advogado Quem me aceita como eu sou Levante a mão e glorifique a Deus Aleia, Baceio, Torravaios Meu Deus Deus É advogado Da pulga Diga Deus É advogado Até de uma pulga Fale pulga Pergunta seu irmão Você sabe o que é pulga? Davi disse Porque persegue-me o rei meu senhor Há um cão morto como eu Há uma pulga Contanto Deus advogará a minha causa Advogado da pulga Deus é o seu advogado Levante a mão que eu vou profetizar Nenhuma ferramenta do diabo preparada contra ti prevalecerá O que Deus disse é o que vale O que Deus falou é o que vale Amém Deus quer transformar Jacó Deus não abre mão da vida de Jacó Aí Deus toma iniciativa Começa a luta O encontro de Jacó com Deus Não pode mais ser adiado Deus tem pressa Aleluia, toma a decisão hoje Deus tem pressa em te abençoar Não dá para protelar mais, é hoje É esta noite, não dá para protelar mais Aleluia, não dá para protelar mais Ter a benção de Deus não é suficiente Jacó precisava ter uma experiência pessoal Profunda, com o propósito de Deus Mas é Deus quem toma a iniciativa Não existe homem de boa vontade não A boa vontade de Deus para os homens Entenda a teologia Deus não desiste de Jacó Deus não abre mão de Jacó Jacó lutou a noite toda Ele não queria ceder Ele não queria entregar os pontos Ele mediu força Poder com poder Destreza com destreza Jacó era um caso difícil Coração duro Eu tenho na minha igreja gente dura Obreiros doentes Quase incurável O problema hoje da igreja Irmã de ser pastor Não está na igreja Na igreja é a noiva Ela vem para a igreja Para o tempo da glória a Deus Dá aleluia Pagadismo, dá oferta O problema hoje é no meio dos obreiros É a gente que a gente coloca no público Depois se torna inimigo da gente A gente pega o infeliz da rua Batiza ele nas águas Separa diáconos Faz o casamento dele Separa presbíter evangelista E ele se volta contra a gente Esses homens calados É o pior que tem Eu não sei o que é calado O que é Maquiavélicos Mas a máscara vai cair Diga glória a Deus Jacó a noite Lutou a noite inteira Ele não queria ceder O coração duro Homem difícil Mas Deus não abandonou Jacó O mesmo Deus Vinha abençoando Jacó Em toda a sua vida Agora luta com ele A noite toda Deus tem lutado com você também Deus tem colocado Intercessores no seu caminho Ele tem colocado Pregadores diante de você Você está escutando Muitas vezes a voz de Deus Não endureça o coração Jacó disse Eu não me rendo Eu sou duro Eu sou Gabriela Eu nasci assim E vou morrer assim Jacó duro Tem muita gente dura No ministério Duro de coração Homens que não choram mais Na oração Duros Renitentes Amador de esquema Amador de esquema Deus Coração duro Eu luto com você Nem assim Você se quebra Peraí Peraí cabra Eu vou te ferir Tem gente Que para Deus abençoar Tem que ir para a cama Tem que ir para o leito Tem que ir para a cadeira de roda Para poder se quebrantar Aleluia Seja o que for Na cadeira de roda Ou no leito Uma coisa eu profetizo Deus não vai desistir de você Você já está entendendo Entenda como você quiser Deus emprega todos os meios Para salvar Jacó Se for preciso Como Jacó Ele toca nos seus bens Se for preciso Ele toca na tua saúde Paradoxo Paradoxo Incógnita Como você queira entender Te bota no leito Para lá tu reconhecer Ficar humildezinho Dependente Falar fininho Falar baixinho Porque agora você está olhando todo mundo assim Todo mundo você olha assim por cima Tem que baixar essa crista Tem que aprender a defender Deus Tem que passar em Jaboque Homem duro Cuidado na consagração de homens E se eu fiz um voto a Deus Não consagro ninguém Para o ministério de evangelista E pastores Se não receber Três sinais de Deus Porque eu não estou pronto Para consagrar Cobra Para me morder Levante a mão E dá um grado de glória Deus está falando E o Senhor E o Senhor não me falou nada Não fique dizendo Que isso aqui é encomendado Não Como é que nós temos Obreiros Irmãos Que desaprenderam Glorificar a Deus Desaprenderam E dá aleluia Obreiros Que passam Anos e anos Sem falar em línguas Você manda essas pessoas Dirigir um culto Não sabe cantar um hino Com a igreja Se abre um trabalho Fecha Porque não tem vocação Para tal Eu estou com crise Eu passei de dez obreiros Para Paraíba E não tenho um Eu tenho quem mantenha Daniel Malafa Me mantém Ele mantém Ele é meu tutor Nas missões da Paraíba Mas eu não tenho obreiro Eu tenho muita gente No culto De pató e gravata Mas cadê a vocação? É tudo no culto Intrigando Fazendo intriga Questionando E amanhã muitos Vão questionar Essa mensagem minha aqui Muitos Porque é murmurador Invetenado Levanta a mão E dá glória a Deus 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 A igreja É a noiva Deus emprega Todos os meios Para salvar Aí quando não houve mais jeito Não houve mais jeito Deus colocou No estreito Tem hora que botou no estreito Não tem para onde correr mais Aí quando não tinha mais jeito É de agora Se agarrou Quem está entendendo A palavra de glória a Deus Quem não está Fica lá Agarrou-se com o anjo E diz a Bíblia Está na Bíblia Quando o sol apareceu Chamado de alva do dia O anjo disse Tocou a campanha Você terminou o culto E acordei Eu gostei do culto Terminou para o Senhor Para mim não Eu solto e solto Depois da bênção Aleluia Eu só de solto Depois da bênção Quando o tendão de Aquiles Foi ferido O nervo da juntura da coxa O peliscão Agora sério Para o meu ministério Só serve assim Viu? Você não quis vir Quando estava com a perninha boa Agora vem mancando mesmo Vem mancando mais velho Vem mancando mais velho Seu man que tola Mas agora tu não és Jacó Agora tu és Israel Aleluia Aleluia Ela não entra Ela não entra É igual bumerange Mesmo assim Deus não vai te perder Um dia vai chegar o teu jaboque Teu jaboque está chegando Chegou para Jacó Vai chegar para você Chegou para Jacó Vai chegar para você Chegou para Jacó Vai chegar para você chegou para Jacó, vai chegar para você todos os que querem passar no jaboque de Deus fique de pé diga comigo, Jacó depois de ter vivido uma vida inteira em trevas o sol voltou a brilhar fala para seu irmão vire-se para ele e diga o sol vai voltar a brilhar de novo na sua e na minha vida aleluia 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 segure na mão do seu irmão diga comigo, Jacó um homem a quem Deus não desiste de amar diga se Deus não desistiu de Jacó um homem duro insensível mentiroso enganador resistente Deus não desistirá nem de mim e nem de você eu não sou melhor do que Jacó mas não sou pior mas não sou pior do que ele levante a mão do seu irmão segure na mão do seu irmão para que a unção do Deus de Jacó agora eu posso chamar agora Deus é Deus de Abraão agora Deus é Deus de Isaac e agora Deus é Deus de Jacó depois do Jaboque vem o Israel depois da luta vem a vitória depois da tristeza vem a alegria depois da doença vem a saúde eu pedi para você dar as mãos porque existe uma lei na física que diz assim só pode haver energia entre dois polos quando ambos se encontram um precisa ser positivo e o outro precisa ser negativo quer dizer um crente frio segure na mão de um crente quente porque tem muito mais quente do que frio glória a Deus levante a mão do seu irmão com a sua mão e feche os seus olhos em nome do Deus de Abraão em nome do Deus de Isaac e em nome do Deus de Jacó eu te abençoo esta noite com a bênção do Deus Todo-Poderoso abençoo a tua família abençoo a tua vida material abençoo a tua vida conjugal abençoo a tua vida espiritual abençoo a tua vida sentimental abençoo a tua vida ministerial que esta bênção do Deus de Abraão Isaac e Isaac e Jacó seja estendida a toda esta igreja aleluia só aqueles que estão que estão de posse da bênção do Deus de Jacó abrace seu irmão agora por três minutos e profetize na vida e profetize na vida aleluia aleluia profetize longevidade de dia profetize renovo na alma e no espírito glória a Deus aleluia 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 levante as mãos aleluia 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 cante aleluia 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 valente as mãos assim de vitória Aleluia 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 Um beijo no coração de vocês mãezinhas paizinhos avózinhas beijo no vosso coração muito respeito muita consideração de minha parte a todos vocês honrado muito honrado pela vida de todos amém eu amo vocês eu amo você pastor Cizinho muito obrigado eu quero cooperar com seu ministério até Jesus vir valeu apenas o silêncio foi dos momentos que mais Deus me ensinou como eu senti a tua falta como eu me lembrava mas chegou a hora de nós prosseguirmos a nossa jornada estou com você lá em Lisboa em todos os lugares enquanto Deus me dessa garganta para falar do amor de Deus olhe para seu irmão e diga Jacó um homem a quem Deus não desiste de amar de mim e de você jamais ele desistirá de nos amar faça assim sim o abraço de Deus Deus está abraçando a sua alma Deus está abraçando o seu coração Deus está curando as suas feridas Deus está aliviando a sua dor aleluia Deus está renovando sua alma e curando as suas tristezas ele dando longevidade de dias de paz de saúde e de felicidade podeis assentar podeis assentar glória a Deus glória a Deus eu quero agora fazer duas perguntas quantos irmãos eu tenho aqui esta noite que ouviu essa mensagem o amor de Deus por Jacó ele foi até as últimas consequências eu quero fazer uma pergunta esta noite quantos irmãos eu tenho aqui que já foram crentes e no momento encontram-se afastados da igreja faça assim com as suas mãos diga pastor eu estou afastado aí entre nós faça assim com a mão bem alto Deus te abençoe minha filha mas alguém que está afastado de qualquer igreja evangélica qualquer igreja faça assim com a mão Deus te abençoe minha irmã mas alguém que está afastado Deus te abençoe minha filha Deus te abençoe meu filho a você e sua família eu amo você em Cristo Jesus Deus abençoe meus filhos deixa eu lhe chamar de filhos tem idade para isso eu quero pedir a vocês meus filhos que estão afastados já não chamo de filhos chamo de filhinhos eu quero que todos vocês que estão afastados do evangelho se levantem dos seus lugares e venham até aqui a frente pode vir até aqui a frente você que está afastado venha até aqui a frente todos, todos, todos que estão afastados se levantem por favor se levantem agora venham até aqui isso, isso, isso aquela multidão que está ali no meio se levantem e venham aqui a frente isso, isso da galeria, da galeria venham a frente venham a frente os que estão afastados somente os que estão afastados os que deixaram fracassaram na caminhada venham até a frente eu venho como estou porque Jesus por mim morreu eu venho estou esperando você só falta você chegar venha eu venho como estou eu venho como estou porque Jesus por mim morreu eu venho eu venho como estou a humildade segunda pergunta quantas pessoas estão aqui e ainda não são evangélicos faça assim com as mãos quem não é evangélico ainda quem não é crente isso, Deus abençoe a senhora mas alguém que não é crente levante a mão bem alto quem não é crente eu quero eu quero pedir agora eu quero pedir agora as pessoas que não são crentes se levantem dos seus lugares eu quero orar por você isso minha senhora se levantem se levantem do seu lugar venham a Cristo venham venham a Cristo venham 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 meu amigo venham 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 Ele te quer libertar. Existem pessoas agora. Estão dentro das cadeias dos ouvidos. Presos. Estão chorando. E tem uma palavra de Deus para o seu coração. Descanse no Senhor. Espere mais um pouquinho. Deus não retarda a sua promessa na sua vida. Assim como Ele foi com o Jacó e mudou a sua situação. Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer uma pessoa muito feliz. É você que em breve estará pregando aqui em meu lugar. Descanse no Senhor. Porque as promessas de Deus jamais serão invalidadas na sua vida. Ficamos de pé. Nosso pastor sozinho. Estenda as suas mãos para cá. Glória a Deus. Pastor Carlinhos. Estenda as mãos. Oramos por estas pessoas. Querido Pai. Nós entregamos a Ti. Todas estas vidas que movidas pela palavra. Vieram ao Senhor. Arrependidas de seus pecados. Entregaram seus corações a Ti. Não puderam resistir ao poder da Tua palavra. Convencidas e convertidas pelo Teu Espírito Santo. Estão aqui, Senhor. Agora, meu Pai. Faz a expiação dos seus pecados. Do sangue de Jesus Cristo. E escreve seus nomes no livro da vida. Do Cordeiro. Para que tenham certeza de vida eterna. Dá-lhes graça, força e fé. Para que vençam os empates da vida. E permaneçam firmes para sempre. Dá-lhes saúde esta noite. Assim, Senhor. Pelos méritos de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós abençoamos estas pessoas. Agora e para todos sempre. Amém. Ao me despedir da igreja. Vocês querem abraçar estas pessoas? Querem? Façam assim. Graças, senhora. Sintam-se abraçadas pelo pastor da igreja. E por toda a igreja. Quantos irmãos me amam? Levante a mão. Os que me amam. Eu amo a vocês. Levem meu material. Só tenho vinte kit ali. Do Apocalipse interpretado. Versículo por versículo. A obra mais completa escatológica de todos os tempos. Muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Antes da bênção apostólica. Eu chamo a atenção aqui. Do presbítero Isaías. Os santos e esposa. Presbítero Adão. Dadeu. Marlene Malaquias Bueno. Presbítero João Soares Leite. Israel Ramos. Rose Crer. Da Croce Espima. Luciane Ventura Lima. Marilene Bertol. José Jarbas. Ana Cláudia. Simão Januário. Vilma Borzin. Débora Cristina. Eliseu Ventura e Família. E Teresinha Ramos. E Teresinha Ramos. Bernardi. Carlos. Amadeu de Oliveira. Presbítero José. Eusébio da Silva. Lília. Kasmuque. Kasmuque. Chumakchenko. Jolando. Deraldo de Santana. Ana. Carolina de Lima. Presbítero Pedro Zeredo. Bruna Pereira. Eusa Malfia. Malfia. E o Prutásio Cardoso. Esses irmãos eu chamei aqui na frente. Para receber a oração. Que foram os dizimistas de ontem e de hoje. Que trouxeram os seus dizimistas em casa do Senhor. Muito obrigado meu querido ouvinte. Meu querido irmão. Que até agora esteve conosco pelo rádio. Que Deus abençoe. Continua. Nos sintonizando no próximo culto. Se Deus quiser lhe permitir. E continue na madrugada com Deus. Até amanhecer o dia. O dia será bem vindo com a dupla. Os irmãos cantando. Aqueles hinos bonitos ali. Onde estão os dizimistas que trouxeram? Venha por favor. Que nós queremos fazer oração por você. A oração de agradecimento. E a oração de pedir. A bênção do Todo-Poderoso em seu favor. Para que você sempre tenha graça. E alegria de trazer. A casa do Senhor. Os dizimos. Vamos orar então. E logo em seguida estaremos encerrando. Agradecendo o pastor Napoleão. Agradecendo o pastor Carlos de Jesus. E agradecendo a todos os visitantes que aqui vieram. Muito obrigado. Irmão, pastor. Lá de Uberlândia. Leva um abraço para o pessoal de Uberlândia. E que Deus abençoe a todos. Te obrigado Kennedy. Deputado Kennedy. Estamos contigo. Aleluia. Muito obrigado. Onde é que a senhora te saiu? Um abraço para o senhor Neto também. Fique com Deus. Vamos orar então. Senhor Jesus. Os dizimistas pai. Que trouxeram seus desmontes hoje. Nós agradecemos por suas vidas. E rugamos que tu multipliques. Na sua vida as bênçãos. Que a tua palavra determina. Abundância. Janelas do céu abertas. Abundância sem tamanho. Por isso. Nós agradecemos por suas vidas. E também pedimos que eles tenham graça. Saúde e prosperidade. É nome de Jesus. Porque tu vive e reina para sempre. Amém. Muito obrigado. Meus amigos da terceira idade. E muito obrigado por todos. Amanhã. Temos culto de manhã. E a tarde. E terça-feira a mesma maneira. E a noite o grande culto. E também a consagração dos obreiros. Que a graça de nosso senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Esteja sobre todos. Hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós. Ele é por nós. Um abraço meus irmãos. Uma boa semana. Na paz do Senhor.